Vou seguindo lentamente, na esperança de que existe um lugar para ficar e esquecer aqui. Onde eu tanto esperava, o amor que não chegava, foi na sede de te amar, que tanto me iludi. Quando agora for passado, vou lembrar que fui coitado, mas o nome que eu lhe dei, ninguém me irá mudar. Meu sorriso que é forçado, vai ser livre e demorado, pois a vida que eu sonhei, eu sei que vai chegar. Você sorri de mim agora, se esquecendo que no amanhã, quem hoje vai chorando embora, Também terá motivos pra sorrir, você sorri de mim agora, se esquecendo que no amanhã, Quem hoje vai chorando embora, também terá motivos pra sorrir. Você sorri de mim agora, mas o nome que eu lhe dei, ninguém me irá mudar. A vida que eu sonhei, eu sei que vai chegar. Você sorri de mim agora, se esquecendo que no amanhã, quem hoje vai chorando embora, Também terá motivos pra sorrir. Você sorri de mim agora, se esquecendo que no amanhã, quem hoje vai chorando embora, Também terá motivos pra sorrir.